Em tempos de pandemia, nós temos mostrado algumas opções de terapia para vencermos nesse momento tão delicado. Na verdade, não é só para agora, não. São técnicas que nós podemos aproveitar para a vida toda, em todos os momentos. E hoje nós vamos falar do reiki. Você já conhece o reiki? Se não conhece, preste atenção nos benefícios que o reiki pode lhe proporcionar. Confira a reportagem. Uma terapia alternativa feita com a imposição das mãos. Este é o reiki, aplicação de energia com fins curativos. O reiki é uma terapia japonesa que foi difundida em 1900. E essa técnica, até então, ela vem para nos reequilibrar o nosso lado emocional, mental, físico e energético. No momento que é feita essa prática com a imposição das mãos, nós entramos num equilíbrio. E esse equilíbrio proporciona um bem-estar, uma felicidade interior, aonde que nos vai dar uma visão melhor e mais ampla da vida. O reiki não tem ligação religiosa e pode ser feito por qualquer pessoa que deseja equilibrar a energia do corpo e da mente. Cada sessão dura, em média, 20 minutos. Bruno é mestre reikiano há 19 anos e diz que a técnica alivia as dores do corpo e da alma. Nós temos os nossos chakras no nosso corpo e esses chakras comandam todos os nossos órgãos com a sua energia. Quando um chakra está desequilibrado, frequentemente aquele órgão que está naquela região, ele é afetado por essa falta de energia ou baixa frequência, né? Vamos falar assim. Natália já fez oito sessões da terapia e diz que sentiu melhoras logo no primeiro dia. Desde as primeiras sessões eu já consegui sentir essa mudança, assim, de estar mais leve, né? De estar mais paciente. Então, assim, em poucas sessões que eu fiz, eu vejo que a Natália que chegou aqui de uma forma já é outra Natália. E isso veio se dando, assim, aos poucos mais rápido, né? Porque eu estava disposta a aceitar a mudança. Eu precisava da mudança e foi o que me ajudou. O reiki é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde e aplicado no Sistema Único de Saúde aqui no Brasil por meio da Política Nacional de Práticas Integrativas. A técnica vem crescendo e ganhando adeptos. A Denise Minha Chará é estudiosa do assunto há cinco anos e disse que a vida dela mudou depois do reiki. O autoconhecimento do meu corpo, da minha energia, dos meus centros de energia. Eu pude perceber o emocional em mim, o meu, na minha família, né? Nas pessoas à minha volta. Eu pude perceber o que equilibra, o que traz equilíbrio. Porque o reiki é uma energia que equilibra de forma inteligente. Para quem se permite, as terapias alternativas podem ser aliadas para uma vida mais feliz. Não tem nenhuma... não tem dor, né? Não encosta a mão. Então, eu sinto realmente uma leveza mesmo de chegar até dormir. Eu começo a desconectar o pensamento ali e na hora que acaba a sessão eu já estou dormindo. É muito tranquilo mesmo. Esse é o reiki. Energia, né, gente? É a questão da energia, para você ver. Não encosta a mão, né? E nós temos uma energia, assim, que é impressionante. E é uma das possibilidades, né? Conforme falei, serve para você não só nesse momento, mas para a vida toda. A gente vive, às vezes, um turbilhão de coisas. Problemas no trabalho, problemas na família, problemas de relacionamento. Às vezes, a gente tem visto aí tantas pessoas, além dessas questões que nós estamos vivendo, que têm trazido muitos problemas, mas pessoas que, às vezes, estão tão de mal com a vida. E a gente fica tentando entender por que. A gente precisa desprender um pouco disso, sabe? A gente precisa olhar o nosso lado, né? Deixar florar o nosso lado humano, sim. Aquilo que a gente vive, a nossa essência. E o reiki pode te ajudar a fazer isso, né? Assim como outras técnicas também. A gente tem mostrado inúmeras delas aqui, né? Não só o reiki, mas a gente já mostrou várias outras delas aqui no Alterosa Alerta. Então, se você está nessa situação, quer dar uma acalmada, quer ficar leve, tranquilo, né? Procure um profissional, vá lá, né? Tenho certeza absoluta que você vai sair de lá, ó, com a mente tranquila, com o coração tranquilo, né? A gente vai respirar, vai passar por esse momento, principalmente agora, com mais tranquilidade, com mais calma. E tem que ser dessa forma. Não é isso? Vamos vencer juntos? Parabéns ao pessoal aí pela iniciativa e pelo trabalho. Muito bom.